Eu não sei, vem com o lantrinho de mais um ativo Se eu tiver água, tem torneiro ali, tá bom? Bora? Ah lá, isso tá batendo Ah tá Ah, isso aí seu banhão Ah, eu vou te fazer uma proposta, hein? É, eu vi, mano Como é, Gato? Sumido aí? Jogou 20 minutos, viu, patrão? Foi 2 de 25, foi rapidinho, sai aí Tá? Boa bola, hein, Rato E o golaço que ele marcou no jogo passado, hein, mano? Você é louco, hein? De cavada ali, não foi? A bola, a bola, a bola, a bola A bola, a bola, a bola Tá aqui, tá aqui, tá aqui, ó, tá aqui Achou, achou Aqui, Rato Ó, tudo na boa Vai, 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 ô Aparece, aparece Boa, galera Se passar Vai, vai, vai Mais tudo tu fala, véi Deu, tem mais Não, não 2, 2 2, 2 Vai, 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 vai Pra frente, derço, vamos Vai, volta, volta aí Fecha aí, ó Vai lutar Valeu, né, gente? Valeu, né, gente? Boa, gravação! É o gol? É o gol? É o gol, é rápido! É o final! Vai, você é nosso! Acerta, time, acerta! Vai, vai! Vai, vai! Faz a área agora! Vamos jogar, vamos jogar! No gol, no gol! Valeu, garoto! Toma aí, Paulinho! Vai logo lá, velho! Vou sentar aí! Vou tomar água aqui, Rodrigo! Não, tá zero, zero, zero! Não, pra limpar, né? Não, pra limpar, né? Vai lá, vai lá! Vai lá, vai lá! Vai lá, vai lá! Vai lá, vai lá! Não, mas... Poxa, hein! Poxa, hein! Poxa, hein! Poxa, hein! Poxa, hein! Nossa! É que eu tava limbalo já! Eu tirei a primeira! Aí a outra já vindo na segunda! Aí a segunda é bem forte! Não põe mais não, hein! Não põe mais não, hein! Não põe mais não! E no semana passada, você salvou eu também numa dessas! Eu salvou em bala, velho! Falei, ah, mas ela veio muito forte na segunda, velho! Falei, caralho! Eu nem vejo onde eu falo! Essa é uma pegada! Põe um! Põe um! Põe um! Põe um! Valeu, valeu! Põe um! Não tá falando que valeu! Põe um! 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 Ei, ei! Vem! Põe um! Põe um! Juninho! Juninho! Eu tô com o banco! Calma aqui! Calma, rapaz! Põe um! Vem! Vem! Sobe! Sobe, hein! contrário do Brasil! Põe, pu aquele problema! Ficco, chamando Santoреto, லão ongas. eb, Põe, põe! Põe, 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 põe! Põe, põe, Joe! Põe, Põe! O que é que é que não vai todo mundo? Vamos lá, vamos lá. Você é louco, velho? Manda a goia, moleque. Todo jogo é louco. E aí, e a pizza? E a pizza? Ô, louco, velho, pelo amor de Deus. Os caras vão te falar, hein? Ó, a transportadora vai dar 150, vai aumentar o valor. Eu quero ver eu achar, hein? Não vale direito. Não vale não, mano? Pode, vai. Lógico que pode. Não, pode, pode, não vai. Vai comer, velho? Vai, 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 vai. Pegou, não pegou. Ele não toca. Calma, 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 boa. Calma, respira, respira, tio. É, depois de acabar os colegas dele, ele xinga. Homem, 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 homem. Não, daquela. Vem, vem, vem. Nossa, que bom, não. Pois, pois, pois. Vai pra dentro. É louco, velho. É bonito, hein? É bonito. É bonito. O que é isso? Na boa, na boa, na boa Aí Thiago, as copas O que é isso? Pode subir, Pedro, sobe lá, pode subir lá Que eu to no teu Ah, eu vou entrar pra bater Vai, vai, vai Não, pode ir, to brinado Não, pode ir Não, pode ir Se vocês querem que eu ponha, eu vou Vamos trabalhar só os dois Mamo o ovo dele Mamar a tua mãe Que ela gostosa Maria Vai, vai Vai logo, não Vai, vai Vai, vai Ó, é nóis, não é? Devagarzinho, devagarzinho Não machuca Aí, ó Valeu, Rafa Aí, ó, faz comemoração pra pizza Vai, quem vai pra comemoração? Aí, ó É melhor de todas É grande Começou a desfocar, hein, vamo lá A tela também fazia número dois Bola parada aí Arthur, vem Arthur, vem Não, não, o Arthur tá aqui Eu venho, venho no lugar Não, não Não, não Vamos lá Vamos lá Você vai bater bola, vai Vai lá 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 Ah, sai daí Vai lá Vai lá Desgraça Carabona 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 Tem nada Tem qualidade ali por fora da barreira É um bom, eu conheço, é um salão do tipo de piso, falei Pode ir não, Marcelo, vai marcando aí Vamos ver tudo Vamos ver sozinho aqui Ai, vai no gol O que nenhum está duro A gente está batendo pra caralho A gente está batendo pra caralho Valeu, golaço Oi, Juni, Juni E a comemoração, e a comemoração? Mas aqui, olha o tanto de estrela que São Paulo tem Não, não gravou Não gravou o sítio dele, fica bravo, fica bravo Não gravou? Não gravou Valeu, valeu, tá bom Estão jogando Experiente, calma Vai, vai, vai Vai, vai Ó Ó, o cássaro não seguiu, você viu? Parece que aqui é o cemitério Um, dois, pouco no pé Um, dois, cinco Pô, cada um marca um e para não ficar errado Antes do pé nós está batendo Ah, é, aí, quatro, aí Queria ter uma fuma dessa Porque não é brinquedo, porque é, é coisa séria Tudo é brinquedo, porque é, calma Eu sei, mas era pra mim gravar as coisas que eu ia fazer no vídeo Vai, vai, vai Vai, vai Se ele estiver sozinho, ele ia dar um carrinho Se ele estiver sozinho, ele ia dar o carrinho Se não possuía Ele ia dar o carrinho Tá, 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 tava, 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 tava doido de água Agora ele está castando, claro Vamos lá, roubou, 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 roubou Zagueiro, valeu, valeu O Romano foi em três bolas, duas faltas Que legal Entrou, roubei, ó Entrou, roubei Entrou, roubei Entrou, roubei Bata o pé na bola, filho Ah, tá Eu falo o nome do cara ainda Ainda fala, nem Cara não vai Não, ela está aí na loja Tá, 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 tá Tá, tá, tá Tá, tá, tá Só dá um pichinho Parece que é bom, parece que é um acelerinho Se eu não entender Tá gravado, hein? Tá gravado, hein, mano? Dá, dá, dá Eu, eu, eu Ô Rafa, sozinho Vai, você pediu Mestre tric Vai, Marcelo Dá a porta, não, vai lá Não, vai lá Jogueira experiente A bola que você tiraria de tira Cuidado com a rua Eita porra Não foi o carro do... Nossa, o bolão, hein, mano? Quase? Desse que estralga foi Nossa, rodou Pegou Não foi o melhor de ela, né? Não foi o melhor de ela, né? Deu que abriu na casa Eu pedi ele, ô, Arthur Pide quem? Pide ele Pide ele Pide ele É teu irmão? Fio do Marco Ah, parece assim É filho dele Fio do Rodrigão Ah, agora entendi É Ah, é teu filho Você não falou nada Ah, o cara entrou junto com você A gente é primo A gente é primo Ela entrou aqui naquela hora E o Eddie é foda, hein, mano Oi, Eddie Oi, Eddie Oi, Eddie O que é foda, né? O Nicky dominou de esquerda, velho Ah, Eddie O Edwitt O Edwitt Ah, mano Bora, Rafa Blancada Bate cruzado forte Olha o Nicky Olha o Nando Olha o Nando Calma, galera Ah, faz o gol Ó, Rafa Fulta, viado Chuta, Nando Chuta, Nando Gol, Thiago Desdieta, Nando Desdieta É bom, sim, ó Chuta, Nando Chuta, Neniquita A bola foi assim, ó Ele chegou Não, pode ver Vai, pode ver É bom, né Onde que é esse time aí? E daí? Onde que é, Mike? Barra Doura O Neto O Neto O Neto O Neto O Neto O Neto Não coisa aí não O Neto O Neto É, o cara perguntou não O que tinha servido O Neto Chuta O Neto O Neto O Neto O Neto Ô, Marcos Fala pra ele não ficar sorprendo o negócio de garrafa não Que ele tava sorprendo aquela hora Que os outros bebem aí O Neto 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 É que eu fiz a força pra cair Você não viu? Eu fiz a força pra cair Tem água aí, Michael? Tem Aí, ó Esse é o filho do Eder Aqui, esse é o filho É aqui aí, né? Teu pai Tá certo aí De preto ali? Certeza? Ô, fala aí, aquele ácido vai ser mil Fala Fala, aquele ácido tá preto vai ser mil Fala pro Eder lá, aquele ácido tá preto vai ser mil Quando eu crescer Como é que tu tomou um pão, sai de lá? Ganhou quando tomo amarelo Tô tomo amarelo pra cair Eu vou abrir tu na boca, Juninho Eu quero, mano, senta ali, ó Ô, Dez, você dentro da porta levou vantagem, parceiro Aí sim, Lotrinha Comprou cartão, velho Ó, Lotrinha, velho Eu vou pagar pra você Semana que vem, Lotrinha Eu vou O Lotrinha é foda, mano Deu cartão mesmo, velho Dá um zoom nele lá, ó Dá um zoom aí na câmera Dá um zoom na câmera lá no Lotrinha Você não sabe onde é o zoom Se eu não sei, mas eu não sei, né? Ó Esse é o Nosso árbitro Eu vou dar uma câmera na mente Isso aí não vai servir da... Cria essa água aí? Aê, aê, vai, serve o substituto, ó Ei, ei, ei É que eu ia esquisar, não? Não É que eu sei, eu tô bom... Tem o B aqui, ó Esquerda aqui é mais de lado Oi, oi, oi Oi, oi Ai, vai, me了 Sata logo, sata logo! Toma, toma, toma É, bota aí, bota aqui Eu quero tá quebrando Grelácte, tá? Valeu, valeu, valeu E eu É, pelo menos a bola não tem, sabe? Ô, e lá Aí, Marcel, ó É, bota aí É, bota aí Ô, Rob Ô, boa Ô, boa Foi lá Foi quanto, Londres? Vinte Vinte, mas não trai mais não Então Vai, rola, rola Vai 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 Me De Da Brilada Tá ically Vяв düşün Vá Vai Calma 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 Vai Ah, morrendo, tô vendo mesmo, nem jogou aqui, tá morrendo. 3 litrão, mano. Ah, vai embora, né? Ah, vai embora, que sério. Bora! O tempo do... O tempo que o Rodrigo falou que não era pra vocês jogarem, ele tomou 3 litrão? Hã? O Rodrigo, você não botou risado, gente. 6? 5 minutos aqui, tá lá, tá ligado, não. 5 minutos, 5 sozinho. É aula, é de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. De novo, já vai meter em terra, não. É um louco? É um louco? Ô, homem! Meu gorilho! Acaba aí, para ver se é o bichinho. O bichinho quer igual a zoar, não é igual a zoar, não é igual a zoar. Tem que pegar aí, tem que pegar aí. Ué! Vai! 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 Mais difícil ele pegar no pé de ferro. Cava Nando, cava! Ah! Faz, faz! Ah! Vê que você ganhou o que eu ganhei! Vê que você ganhou o que eu ganhei! Vê! Vê! Vá atrás! Aí, vai! Olha aí, chama aí de novo! Joga no gol! É que o Paulo Beto tá aqui! Aquele não escutou o Paulo Beto! Contente, contente! Vai! Vai! Foi dando pro Tavaiano! Aí, hein! Tavaiano! Deixei passar não! 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 Ah! Os garefórios, mano! Vamos sair pra isso, mano! Desceu o sangão! Ô Paulinho, qual as pautas, mano? O pior que é! Você tá acabando, né? Porque é vinte e cinco só! Mano, o quê? Com entrar quieto, mano? Com entrar quieto? Você tem que dar madrinha? Tem que dar madrinha? Tem que dar madrinha? Onde está? É isso, mano? Não tinha nada contigo, não tinha. Ai, ai, ai! Valeu, Eric! Valeu! 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 Valeu, mano! Sobe lá, sobe lá! Lá, lá, lá! Sobe lá! Volta lá! Ela caiu ou ela ficou lá em cima? Vai lá, Maicon! Vai lá, Maicon! Vai lá, Maicon! Vai lá! Vai lá, Maicon! Vai lá! Vai lá, ó! Vai lá, ó! Vai lá, ó! Ela caiu ali mesmo ou será que ela caiu lá do outro lado? Ela caiu no chão, caiu no chão! Vai, olha, Úgo! Vai, vem! Vai, vai, vai! 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 Olha lá! Vai lá, Leili! Vai lá! Faz cá deixando, passa confirmante. Vija lá na barra, vai lá! Vai lá com a mulher! Joga achar a meu chão! Vai lá, Leili! Ó, vai! Vai lá, ariqueira a manhã! Ó! Não, mas primeiro tem que ver que ela caiu lá, ô, Mães! Tem que ver o que? Tem que ver as MO?" Ele tem que ver as vezes, olha! Ai,queiro? Vai na paz ele pegar, ele solta ou não? É uma pancada no gol. É uma pancada no gol. É uma pancada no gol.